Tica, 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 bum Essa beat quando dança ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara Falando não sou mais um Tica, tica, tica Tica, 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 bum Tica, tica, tica Tica, 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 bum Essa beat quando dança ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara Falando não sou mais um Tica, tica, tica Tica, 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 bum Tica, tica, tica Tica, 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 bum Tá bonito, é feito Insta Fico bonito no Android Essa mina é drug dealer De longe vi o pacote Passa pra cá, seu malote Hackei seu password Agora eu tenho passaporte Sou bonito de lacoste Tomei tanto comprimido Chega, eu fiquei com tosse Cê é precoce Enquanto cê tá dormindo Eu tô gravando com Jorge Peguei a wave, yeah Fui pra longe em outra dimensão Yeah, ela acha que me tem na mão M não funciona, ilusão Yeah, mas se for real, bora dar um rolê Ou sei lá qual vai ser Nós decidimos no caminho E o final, cê vai ver Brilho tipo estrela, mas senta no céu Nós dois juntos é tipo fogo e queima fácil igual papel Tica, 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 bum Essa beat quando dança ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara falando não sou mais um Tica, 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 bum Tica, 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 bum Essa beat quando dança ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara falando não sou mais um Tica, 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 bum Tica, 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 bum E ela vem pra cá pra fazer Cê sabe o que é que a noite é uma criança Vem brincar só eu e você Mas que ousadia, ah, ah, ah A grana multiplica, ah, 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 ah Olha só, não tá azul Vem, vai pra Malibu Curte o mar azul Tem peixe no bolso Depois na Amazônia Matada, de matar Short já, transbordar É que tá cheio de ansar Eu joguei fermento Tô bolo de dinheiro Tô fazendo hit Mano, o dia inteiro Vocês são lento Mano, eu sou ligeiro Sua ideia é boa Mas eu tive primeiro Sou ligeiro Sai do meio Tô sem freio Você é feio Eu sou cheio de defeito Mas nunca apontei o dedo Pra esses nego Cheio de medo Criticar, trabalhar, leio Não sou um gueto Não sou um preto Cês são nego Eu sou feigo Papatundum Olha só para o seu lado Vejo aqui Caiu mais um Cês não vão chegar perto Nem se colocar zoom Baby, você é meu sonho Travesseiro, seu bumbum Eu joguei fermento Não vou ser de dinheiro Tô fazendo hit Mano, o dia inteiro Cês são lento Mano, eu sou ligeiro Sua ideia é boa Mas eu meti primeiro Migueza, safada Senta, vai, não para Joga na minha cara Que é ela mais brava Mas senta na minha cara Gosta da minha tara Que usa uma sopa cara Mas daquelas mais safada Essa mina é tão bela Eu só quero um pouco Me beija e fala Que gosta da minha voz rouca Ela pede Pra ficar só mais um pouco Ela pede Dica, 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 boom Essa beat quando dança Ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara Falando não sou mais um Dica, dica, dica Dica, 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 boom Essa beat quando dança Ela balança o bumbum Pedindo tapa na cara Falando não sou mais um Dica, dica, dica Dica, 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 boom Dica, 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 boom